Tínhamos a reunião agora com o comissário e ele nos falou que não só o dono do ambiente lá do bar, como várias pessoas foram intimadas e estão esperando, aguardando para essas pessoas serem ouvidas. Ele me falou detalhes e disse que se tiver algumas informações mais importantes, já serão passadas à família. Para quem está em casa e que não acompanhou esse caso, o sumiço desse homem aqui, gente, que está com a foto estampada na camisa do Maico e divulgada em tudo quanto é rede social, explica para a gente como é que foi o sumiço dele. Eu já começo adiantando que ele mora na OR7, Vázia, e saiu de lá com os pais e uma sobrinha para ir dormir na casa da irmã, na chácara, em aldeia. Até aí tudo certo, tudo aconteceu como combinado. Quando amanhece no sábado é que ocorre o sumiço. Como é que foi o sumiço? Isso, quando amanheceu no sábado pela manhã, por volta das 6, 7 horas, ele se arrumou para ir pescar, pegou o equipamento e falou para a mãe, mãe, estou indo pescar. A mãe dele até falou com ele, filho, não vá, ou então se for, volte cedo que a gente vai voltar para casa hoje. Aí ele falou, não, mãe, eu vou comer aqui com o pessoal e tenho que ir. Então ele saiu. De lá a gente não ouviu mais nada dele. Aí começamos a fazer busca durante a semana. Foi então que encontramos umas barraquinhas no caminho que ele tinha parado, tomaram uma cervejinha e de lá seguiu para outro caminho com uma pessoa, que é o filho de onde essa barraquinha que levou ele. O filho disse que levou ele até a metade do caminho, disse que esse local onde ele queria ir era perigoso, mandou ele voltar cedo e deixou ele na metade do caminho. Na metade do caminho não sabemos se ele se encontrou com outra pessoa ou se encontrou com outra pessoa lá naquele bar. Daí então foi como... Piste e piste saindo, a gente chegou nesse outro bar e o rapaz afirmou que ele esteve nesse bar e isso por volta da tarde, acho que umas duas, três horas da tarde. E ouviu uma conversa quando o rapaz disse a ele que tinha chamado ele para ir para a Tiúma. Daí então os dois subiram na moto e vieram para a Tiúma. Foi onde viemos aqui em Tiúma, fizemos várias buscas, onde encontramos outro bar aqui em Tiúma. E afirmaram também que ele esteve nesse outro bar e também foi afirmado que ele voltou para o outro bar lá em aldeia. Ou seja, de bar em bar, o fato é que nunca houve a pescaria mesmo, né? Que seria o destino inicial dele. Tanto é que o equipamento de pesca chegou a ser deixado num desses bares. Isso, o equipamento de pesca dele foi deixado no primeiro bar, que no caso não é um bar, era uma barraquinha. Quando ele tomou a cerveja, ele seguiu para o segundo bar. Aí essa pescaria não houve. E foi então do último bar que ele voltou de Tiúma para a aldeia que o dono do bar afirmou lá que teve uma confusão lá. A gente foi lá, conversou com ele, perguntou se essa confusão foi com ele. Ele afirmou, disse que não foi com ele. Disse que ele saiu por volta das duas e meia da manhã desse bar e daí então mais nenhuma notícia. Ele estava efetivamente, a última vez que foi visto, né? Com alguém? Com algum homem? Com algum amigo? Com alguma pessoa que vocês conheçam? Que conhecemos, não. Essa pessoa com quem ele estava é totalmente desconhecida. Também não... Se ele está vendo aí na rede social, ele não apareceu para a família, apareceu na agracia para dizer o que aconteceu. Perguntamos ao dono do bar se ele conhecia essa pessoa. Ele falou que não conhecia. Deixa eu estender a conversa para o inspetor Clóvis Gomes, gente, que está à frente aqui da Guarda Municipal, nesse serviço, nesse trabalho dando suporte à família, porque a partir de hoje, inspetor, vai haver essa mobilização, né? Vocês planejam realizar buscas onde e em que área. Explica, inclusive, para a gente por que o senhor é de Camaragibe, mas a gente está aqui na área e na delegacia de São Lourenço da Mata, né? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, desde pela manhã, na verdade, desde ontem, quando chegou a informação de que haveria possivelmente esse protesto, a Prefeitura de Camaragibe, a nossa prefeita, a doutora Anadeja, ela se colocou à disposição para atender a família. A gente sabe que é um momento muito difícil e todo mundo que puder ajudar é importante nesse momento. O que acontece é que nós marcamos uma reunião, eles foram convocados, estiveram lá, né? Conversamos lá com a prefeita, lá no gabinete dela, foram recebidos, o chefe de gabinete Anderson Neves e também o nosso secretário Rocinde, de Segurança Pública. E a prefeita determinou que nós tivemos dar o apoio total à família, levando em consideração tudo isso que vem acontecendo e tentamos criar justamente esse ponto de informação, porque quando foi dado o queixo, ela foi dada em São Lourenço, em Camaragibe, mas foi remetida para São Lourenço. Então, o nosso secretário Rocine fez contato com o doutor Paulo Gondinho, onde eu já queria agradecer antecipadamente, o doutor Daniel, que é o titular da delegacia aqui. Nós viemos aqui para que eles pudessem ter mais informações sobre tudo que está se passando da investigação dentro da medida do possível.